A gente trabalha com exercícios funcionais para o idoso, trabalhando as AVDSs, que são as atividades da vida diária. O objetivo é que através desses exercícios, eles consigam enfrentar as situações do dia a dia. Eu já era uma pessoa que habitualmente ia nas academias. Prefiro aqui porque é ao ar livre e é um lugar bem espaçoso, bem com segurança. Dá para fazer a caminhada ao redor da praça com segurança. É tranquilo. Legenda por Sônia Ruberti